Hoje o dia de vida saudável será apresentado em português, com subtítulos em arábico, aulasis ou vietnamês, chines, inglês, francês, alemão, indoneses, korea, malé, persian, russo e espanhol. Música Gentis espectadores, este é a vida saudável na Supreme Master Television. Hoje conheceremos o Dr. Eric Slythwich, um médico e especialista em nutrologia no Brasil que segue uma dieta vegana crua. Ele também é o autor de Alimentação Sem Carne, um livro sobre alimentar-se de uma maneira nutricionalmente correta. Enquanto estudava artes marciais na adolescência, Dr. Slythwich notou que seus professores não comiam carne e eram fortes e saudáveis. Ele então adotou uma dieta sem carne aos 14 anos de idade. Deste momento em diante, ele estava determinado a entender o papel dos alimentos à base de planta na excelência da saúde. Após frequentar a faculdade de medicina e receber o seu diploma, Dr. Slythwich fez pós-graduação em nutrição clínica. Hoje, Dr. Slythwich examina questões relacionadas à dieta e nutrição em dois hospitais em São Paulo, Brasil, e serve como coordenador de equipe multidisciplinar de terapia nutricional no Hospital Santa Marina. Ele informa outros médicos e nutricionistas sobre a terapia da nutrição e os benefícios do veganismo, ou modo de vida sem produtos animais. Dr. Slythwich também dirige o Departamento de Medicina e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira, e é um professor de Yoga Suvotantria. O que segue é o segundo programa de uma série de duas partes, apresentando uma entrevista do Dr. Slythwich. Pessoas que evitam comer carne estão realmente observando o que elas põem em seus corpos, para atingir a excelência na saúde. A dieta vegetariana, a gente pode dizer que é o melhor método de prevenção para a saúde. E pode ser explicado isso de várias formas. Não dá para a gente dizer que é só a retirada da carne. Porque o que a gente encontra são vegetarianos, de forma geral, que têm uma consciência alimentar muito melhor. Então essas pessoas tendem também a comer melhor, mais alimentos integrais, mais frutas, verduras. Então existe essa concepção na dieta vegetariana que a pessoa tem uma ingestão melhor de alimentos em termos de qualidade e quantidade. Ele oferece excelente conselho de como mudar para uma dieta vegana ou sem produtos animais e fornece informações valiosas sobre os muitos benefícios à saúde associados a não comer carne. O cálcio é importante a gente saber que não só a quantidade que o alimento tem é importante, mas também a biodisponibilidade dele, ou seja, o quanto você consegue absorver nesse alimento que você está ingerindo. Então o cuidado principal é a gente utilizar os alimentos que têm uma absorção melhor de cálcio com boa quantidade. Dentre eles a gente pode citar o tofu, que é o queijo de soja. A absorção do cálcio dele é a mesma do que a do leite, ou seja, 30%. E quando você compara calorias de queijo com calorias de tofu, 100 calorias de cada um deles, a quantidade de cálcio é muito similar. Existe na natureza um grupo de plantas que a gente chama de crucíferas ou brascas. Então quando você come essas plantas, você chega a absorver 60% do cálcio que elas contêm. Então essas plantas são, na nossa culinária tradicional, o brócolis, a couve, repolho, couve de bruxelas, mostarda. Então são alimentos que você tem uma absorção boa, com um bom teor de cálcio também. Além dessas folhas, o agrião acaba sendo bastante importante e a rúcula também, além da escarola, o axicórea. Doutor Slyters deu alguns exemplos da pesquisa da vida real, demonstrando que vegetarianos evitam muitas das doenças crônicas que aflingem carnívoros hoje. Existem vários estudos que avaliaram a saúde dos vegetarianos. Tem grandes estudos populacionais mesmo. Então, de forma geral, o que mostram esses estudos? Doença cardiovascular. Tem uma reunião de cinco estudos, que totalizou 76 mil pessoas, que mostrou que os homens têm uma redução de doenças cardiovasculares, como o infarto, por exemplo, de 30% e as mulheres de 20% quando você compara com as pessoas que comem carne. Não existe nenhum método tão fantástico para reduzir o colesterol quanto a adoção de uma dieta vegetariana estrita. O Bom Médico também citou outro estudo envolvendo membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a maioria dos quais não comem carne e evitam drogas. Tem outras doenças avaliadas, e para isso tem um estudo que foi publicado bem interessante, com 34 mil pessoas avaliadas e pessoas adventistas, que com isso o pessoal conseguiu excluir o tabagismo e o consumo de álcool, que são fatores de risco. Então foi observado que as pessoas que comem carne tinham 88% mais chance de ter câncer de intestino grosso, 54% mais chance de ter câncer de próstata. Foram os dois cânceres que mais se sobressairam. Apesar dos outros a gente apresentar diminuição também, esses dois foram os mais marcantes. As pessoas que comiam carne nesse estudo tinham o dobro de diabetes do que as pessoas que eram vegetarianas. Quando voltarmos, Dr. Eric Sleitrich nos mostrará como até as pessoas mais ocupadas podem manter uma dieta vegana equilibrada. Você está assistindo a Vida Saudável no Supreme Master Television. Bem-vindo de volta à Vida Saudável no Supreme Master Television. Estamos falando com o Dr. Eric Sleitrich, um especialista em nutrição vegana e médico de São Paulo, Brasil. Dr. Sleitrich ajuda as pessoas a entenderem que não importa quão ocupado estejamos, comer de forma saudável não é um desafio. No dia a dia eu tenho muitas pessoas que têm uma vida bastante corrida. Então elas querem ser vegetarianas, mas têm essa dificuldade de estar no dia a dia com uma correria. E como minha vida também é uma correria, é passar para as pessoas como se virar. A gente tem que pensar um cardápio mais próximo do que a nossa população aqui no Brasil faz. Porque existem várias combinações bem exóticas e diferentes, mas vamos seguir uma coisa mais prática. No café da manhã, por exemplo, a pessoa pode utilizar o pão integral. A gente já encontra pães com farinha 100% integral, que seria uma possibilidade muito interessante. O que ela vai passar no pão? Tem várias possibilidades também. Então ela pode fazer uma pasta de tofu, por exemplo. O tofu acabar sendo a base da pasta e a gente pode condimentar com várias possibilidades. Então pode ser com azeitonas, por exemplo. Pode ser com tomate seco, gengibre, cenoura. Você pode fazer pastas com sabores diferentes e usar isso no pão. Você pode colocar o tahine, que é a manteiga de anjerim, misturada, por exemplo, com melado de cana. Isso tem um sabor que lembra um amendo creme. Então daria um pãozinho sanduíche bem feito. Para beber, a pessoa poderia utilizar um suco de fruta natural, mas ela pode incrementar esse suco, colocando folhas verdes no suco. Hortelã, por exemplo, pode colocar couve, agrião. Então ela pode bater o próprio suco de laranja com essas folhas e utilizar essa bebida. Você consegue incrementar cálcio, inclusive, nessa bebida. Se você ainda tem fome um pouco após comer de manhã, mas ainda não é hora do almoço, o que você deve procurar comer? Como um lanchinho intermediário, tem várias possibilidades. Então ela pode utilizar alguma bolacha integral, que a gente já encontra no mercado. Existem bolachas de arroz, que são com arroz integral, sem gordura, sem fritura. As oleaginosas, que são nozes, amêndoas, pistachos. Fruta fresca ou fruta seca. Tem aquele pão sueco, por exemplo, que dá para carregar facilmente, como se fosse um biscoito. Você consegue levar para qualquer lugar. A pessoa não está na rua, às vezes, ela pode passar em uma padaria, pedir uma vitamina, só que ao invés do leite, suco de laranja. Coloca um pedaço de abacate, dá um reforço no suco também. Então tem algumas possibilidades práticas da pessoa utilizar. Doutor Slychwood, então, passou para o almoço e deu algumas sugestões ótimas. O almoço, um prato básico, como se fosse um prato vegetariano estrito. Você pega o prato e divide ele na metade. A metade você coloca a salada, com ênfase nas verduras mais verdes escuras, como a rúcula, o agrião, o brócolis. Então deixa ele bem mais verde escuro. A outra metade do prato você pode dividir ao meio. Você pode utilizar os cereais, principalmente, integrais. Então pode ser o milho da espiga, o arroz integral. Se você encontrar o trigo em grão, em alguns lugares você encontra. O macarrão integral. E a outra parte seria dos alimentos mais ricos em proteína. Então o feijão, dentro do nosso padrão brasileiro, é o que mais sobressai. Então seria o principal componente que você utiliza ali. Poderia ser o tofu, poderiam ser as oleaginosas, nozes, amêndoas, por aí vai. A pessoa de sobremesa poderia utilizar uma fruta, um suco. Isso seria o mais próximo de um prato brasileiro. O lanche da tarde pode seguir o mesmo padrão do lanche da manhã. Um jantar vegano, a moda brasileira, é definitivamente algo muito aguardado. E o jantar pode seguir essa mesma proporção do almoço, mas muitas pessoas gostam de lanche, ou gostam de sopa. Então você pode usar essas proporções para transformar isso em lanche ou em sopa. Então, por exemplo, metade do prato continua sendo salada. Outra metade, que seria os cereais integrais, a pessoa pode colocar o pão integral. E na parte que seria o feijão, ela pode fazer um homus, por exemplo, que é o grão de bico com tahini, limão, um pouquinho de alho. Ela tem uma pasta, então isso já é uma combinação do grupo dos cereais com o grupo dos mais ricos em proteína. Então já está unindo um com o outro. Ela pode fazer uma sopa, uma sopa de ervilha, uma sopa de lentilha, usando o grão como base e acrescentando as verduras, os legumes nessa sopa. Então seria uma ideia básica de cardápio. Mas isso seria um roteiro de um cardápio saudável, principalmente com enfoque vegetariano estrito. Agradecemos o Dr. Eric Slythwitz por fornecer seu conhecimento inestimável para manter nossos corpos nutricionalmente equilibrados e saudáveis com a dieta à base de plantas. Meu nome é Eric, eu sou médico, especialista em nutrologia, vegetariano há 16 anos. A dieta vegetariana é uma dieta não só adequada, como altamente recomendável. Seja vegetariano, então, seja ecológico e salve o planeta. Foi um prazer tê-los conosco hoje para a edição de Vida Saudável. Nosso programa vai ao ar toda segunda-feira na Supreme Master Television. A seguir, vem ciência e espiritualidade, após notícias de destaque. Que o céu te abençoe abundantemente com felicidade, vitalidade e paz interior. It was a pleasure to have you with us today for this edition of Healthy Living. Our show airs every Monday on Supreme Master Television. Coming up next is Science and Spirituality, after noteworthy news. May heaven bless you abundantly with happiness, vitality and inner peace. 法 têm сейчас hears you amenosamente com felicidade, vitalidade e paz interiormente com felicidade e paz kirchraven Ellernek. Que o céu te abençoeấn é um prazer, paraires del primeiro momento. E logo eu escolho o céreportivo, talvez veja metade toda a pedugina.